Não importa onde você vai estar No Rio, em São Paulo ou em Cuiabá Eu vou, eu vou Se você for pra fora eu vou te esperar Mas peço por favor pra você ficar Que eu vou, eu vou te mostrar O que você nunca viu e te falar O que você nunca ouviu Meu amor, te dou o meu coração Tô deixando na sua mão Só promete que você vai cuidar do amor Que agora não é só mais meu Veja só, a família cresceu Maior presente que Deus me deu Meu amor, te dou o meu coração Tô deixando na sua mão Só promete que você vai cuidar do amor Que agora não é só mais meu Veja só, a família cresceu Maior presente que Deus me deu Não importa onde você vai estar No Rio, no Rio, em São Paulo ou em Cuiabá Eu vou, eu vou Se você for pra fora eu vou Se você for pra fora eu vou te esperar Te dou o meu coração Tô deixando na sua mão Tô deixando na sua mão Só promete que você vai cuidar do amor Que agora não é só mais meu Veja só, a família cresceu Maior presente que Deus me deu Maior presente que Deus me deu Eu, eu vou Eu, 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 eu E aí Eu, 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 eu Eu, eu, eu